Fala, galera! Isso aqui é para locação, casa cheirando a novo, linda de morrer. Tem uma suíte master danada, tem uma área de lazer bacana. E eu estou aqui no bairro do Vale Feliz, é o último bairro residencial aqui da região oceânica. Você tem pracinha, você tem colégio, você tem bons vizinhos, você não tem comunidade próxima aqui, então é um bairro super seguro. Vou mostrar para vocês, dá uma olhadinha aqui, galera. Olha, piscina da Iggy com cascata, você tem um automático aqui de limpeza, você consegue programar. Se você quiser mais detalhes é só ligar. Você tem um bom espaço gourmet aqui, inclusive com banheiro externo. Não vai fazer bagunça dentro da casa, parte de ducha, tudo mais. A casa é muito bem pensada e muito bem planejada. Os acabamentos dessa casa são o diferencial. Tem armários planejados, esse aqui é um vidro raibã, aquele vidro um pouquinho mais verde, bonito pra caramba. E repara aqui na qualidade do piso, pô, bonito pra caramba. Chega do revista de tanto brilho. Grandão, largão, e a cozinha aqui é uma cozinha, eu não sei se você gosta, isso é sempre bom e perguntar para você. Você prefere cozinha americana, do jeito que é aqui, todos os ambientes integrados, ou você prefere uma cozinha convencional, aquela fechada aqui. Dá até pra bolar alguma coisa aqui pra fechar, mas o ideal é que você goste de cozinha assim, porque ela tá pronta, tá chique, bonita pra caramba. Armário de ponta a ponta, já tem uma coifa ali no local e vem mais pra cá, gente. Essa parte de mobília, o proprietário ainda vai tirar, então não fica, mas a parte fixa fica assim. Olha que banheiro bonito, lindo, do granito ao piso, bonito pra caramba. O boxe tem um nicho, já tá com blindex, já tem espelho na parede, assim, você vai vir basicamente com a roupa do corpo. Esse aqui é o quarto simples, eu esqueci de falar lá na frente, são três quartos, sendo duas suítes, uma big master linda. Esse aqui é o mais simples, mas é um bom tamanho, bom quarto de solteiro, bem legal. Eu vou deixar a suíte mais tempo pro final, então eu vou passar por ela e vou vir aqui pro último quarto. Essa suíte aqui também bem grande. Então a casa tá novinha assim, difícil entrar uma casa pra locação tão novinha, tão novinha. Geralmente imóvel de locação é um imóvel um pouquinho mais antigo e essa tá linda, espetáculo. E tá prontinha, gente. Dá uma olhadinha agora, galera, nessa suíte master. Uma cana pra caramba, gente. Bem elegante, bem sofisticada. Tem uns detalhezinhos que são os diferenciais, por exemplo, parede em 3D. Uma banheira de hidromassagem pro casal, não é aquela apertadinha. Trabalho de teto, trabalho de iluminação. Então assim, foi tudo muito bem planejado. E os acabamentos, pelo menos pra mim, foram muito bem escolhidos. Bonita demais. Demais. Galera, essa casa tá pra locação. Então se você quer morar bem numa casa bacana, a sua chance é essa. Qualquer dúvida, é só chamar gente. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.